Niiiih! Vá! Ó pessoal, antes da gente ir lá pro Circuito da Sovarne, eu quero chamar você pra conhecer melhor um novo parceiro aqui da Companhia do Vaqueiro, o maior distribuidor de rações do Nordeste. Uma empresa robusta que representa a marca de ração mais vendida no Brasil, a Purina. Essa é a Portiguar Rações, que fica em Labernado Vieira e é uma das maiores representantes da Purina no Brasil. Mas nem sempre foi assim. Quando começou há 22 anos atrás, a Portiguarrações era num espaço pequeno, de 5 por 4 metros, cerca de 20 metros quadrados. Hoje, esse espaço aqui tem 1.500 metros quadrados. Antigamente, as entregas eram feitas no Del Rey. Hoje, 10 caminhões como esse aqui atendem o mercado aqui no Rio Grande do Norte e outros tantos atendem o mercado lá da Paraíba. Isso para atender uma demanda de 600 toneladas de ração da purina por mês vendida só aqui no Rio Grande do Norte. Não é à toa que a Portiguarrações é uma das representantes top de linha da purina aqui no Brasil. O número de prêmios estampados nas placas, amostra no escritório da empresa, já dá uma noção da força da Portiguarrações no mercado brasileiro. Quem começou toda essa história aqui foi o Sr. Flanquio Pinheiro, há 22 anos atrás. Hoje, a Portiguarrações tem uma filial lá em Pernambuco, quem cuida lá é seu irmão, né? Exato, é Delano, que é o meu irmão segundo, né? Tem eu, tem o Delano e tem o Ivo Neto. Pois é, e aqui comigo está o Ivo Neto, que além de vaqueiro de primeira correndo pela Salvarna, é um dos diretores aqui da empresa. E o Hudson, que cuida dessa parte total de administração e de logística aqui da empresa. Agora, a Portiguarra não distribui só rações da purina, né? Não, Nilson, nós somos distribuidores de outras marcas de ração, inclusive a ração FED, que é a ração Max, e também produtos até dinários para o Rio Grande do Norte e Paraíba. Eu sei que a sua logística aqui é grande, mas ela já não está ficando assim apertada, tamanha a demanda que é a sua venda. Veja bem, Nilson, o que nós trabalhamos bastante é na prestação de serviços, então a logística para nós é um diferencial. E o Ivo Neto, que é responsável por essa área, ele trabalha forte para que não tenhamos nenhum problema com a nossa logística. Atende bem a clientela da Portiguarra. Com certeza, nós fazemos a nossa entrega em 24 horas no máximo, para Natal e Rio Grande do Norte e 48 horas no máximo para o interior do estado do Rio Grande do Norte e Paraíba. Pois é, minha gente, uma excelente logística, está sendo fundamental para o bom atendimento aos milhares de clientes, aqui no Rio Grande do Norte e na Paraíba. E aí, gostou da estrutura que a Portiguarrações tem aqui para oferecer para vocês? Atende boa parte do Rio Grande do Norte. Se você ficou interessado em ser cliente aqui da Portiguar, anote esse número 32137162. É mais um parceiro da sua companhia do vaqueiro. Tchau, tchau.